Olá meu povo querido de Campo Alegre de Lourdes, com muita alegria eu me dirijo a vocês hoje para confirmar uma notícia. Nesse momento quero informar que terminamos o processo de licitação, de homologação, de contratação da empresa e finalmente, na próxima terça-feira, nós iniciaremos o tão sonhado asfaltamento do centro da cidade. Serão inicialmente 20 ruas que eu vou aqui nomear cada uma para poder pedir a vocês, moradores dessas ruas, comerciantes principalmente no centro da cidade, para que nesse momento de muita compreensão, pois estaremos trabalhando com maquinários e isolando essas ruas para concluir essa obra tão importante para todos nós de Campo Alegre de Lourdes. Então eu vou passar aqui para vocês, nesse momento, a relação das ruas que vão ser interditadas. Isso cada uma no seu tempo. Como Campo Alegre de Lourdes não tem um centro planejado com ruas abertas, nós teremos algumas dificuldades nesse período que as máquinas vão estar trabalhando de trânsito, de carga e descarga, principalmente nos comércios de Campo Alegre de Lourdes. Então, Rua JJ Seabra, Rua das Palmeiras, Rua São Pedro, Avenida 7 de Setembro, Rua Afrânio Peixoto, Rua Nelson Dias, Rua Francisco Rodrigues Badu, Travessa 1º de Maio, Rua Abílio Dias, Rua 1º de Janeiro, Rua da Liberdade, Rua Darcírio Almeida Dias, Rua 21 de Abril, Rua Lauro de Freitas, Rua Coronel Lindolfo Almeida Dias, Rua Coronel Luiz Antônio, Rua Tiradentes, Praça Machado de Assis, Praça da Orla e aqui também compreende a Praça da Igreja Católica, Rua 2 de Julho e a rua por trás da Igreja Católica ali na frente da Casa do Sr. Valdemar. Essas serão as 20 primeiras ruas a serem asfaltadas. Vamos trabalhar muito incansavelmente para a gente conseguir no futuro asfaltar as próximas ruas. Com essa modificação que nós vamos ter no asfaltamento do centro da cidade e de ruas de alguns bairros, nós também também haveremos de mudar o nosso trânsito. Tem algumas ruas como a Coronel Luiz Antônio que não vai ser mais permitido estacionar carro dos dois lados, porque vocês sabem do congestionamento que nós temos ali indo para a feira, indo ali acima do sindicato, nos dirigindo até o estádio de futebol. E eu fiz questão de deixar para acontecer isso somente depois do asfaltamento da cidade. Existe um planejamento da empresa para isso ser feito em 90 até 120 dias. Portanto, eu peço encarecidamente para que todos, porque nós vamos mexer nas calçadas, vamos fazer um passeio inteligente e vamos colocar novos meio-fios. E na primeira avenida, que é da entrada da cidade, vamos colocar nova arborização com nova iluminação e em toda a avenida 7. Vai ficar show de bola. É muita alegria, gente. Eu estou hoje, nesse momento, convocando o povo de Campo Alegre para me ajudar, para ajudar a prefeitura, para a gente concretizar mais um sonho da nossa vida. E no sábado, às 19 horas, estaremos ali na orla de Campo Alegre de Lourdes para o pessoal da empresa que vai estar aqui, quem confeccionou o projeto para dar as explicações com mais informações como é que vai ser feito. Pretendemos começar na avenida 7 e na entrada da cidade. E depois a gente segue os outros asfaltamentos das ruas. A quem quiser, daqui da sede do município, principalmente, envolvido nessas ruas, que esteja lá para fazer as perguntas, para saber de como vão ser feitos os trabalhos. E eu agradecerei muito que a gente tenha essa compreensão, nesse momento, da confecção do asfalto, que, na verdade, haverá alguns transtornos, né, quando estiverem as máquinas nas ruas. Abraço a todos. Muito feliz, gente. Muito feliz por estar cumprindo mais um compromisso que fiz nesta gestão. Até breve.